Thaís, eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança e eu queria que você falasse para o meu futuro cliente qual foi a experiência que você teve com a minha empresa desde o atendimento até a entrega da Loucura de Amor, Thaís? Maravilhosa! Valeu a pena? Muito! Ele gostou? Muito! Você emocionou demais! Bicho é chorão, hein? É! Quero avisar que o Henrique é maravilhoso! O Henrique, ele é? Ele é demais! Esse menino é incrível! Valeu a pena, minha amiga? Muito! Então é isso, pessoal! Depoimentos reais com clientes reais! Dá tchauzinho, Thaís! Obrigado, amiga!